Pois é, pessoal, os democratas lá nos Estados Unidos estão querendo aumentar o número de cadeiras na Suprema Corte americana de 9 para 13. Com isso, os democratas poderiam indicar mais novos ministros e, com isso, reverter o problema que hoje a Suprema Corte é majoritariamente republicana. Isso é um problema, é um risco que existe e é uma coisa que a gente podia aprender aqui no Brasil também. Essa notícia foi sugerida por Itadori, a Giota e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A questão da Suprema Corte é algo realmente sensível. No final das contas, como a gente bem falou já algumas vezes, como o STF ou a Suprema Corte de um país é quem interpreta a Constituição, e como a Constituição é o que diz como todo o país deve funcionar, no final das contas, esse pessoal manda no país se eles quiserem. A grande vantagem dos Estados Unidos e de vários outros países que têm esse arranjo de três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é que o judiciário é extremamente inerte. Ele só atua realmente quando demanda, fica bem restrito pelas leis, e não tenta ter protagonismo na política. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem o STF, que tem um protagonismo político enorme, estão o tempo todo na frente das capas dos jornais, estão querendo avançar temas, avançar coisas. Veja, eu sou totalmente favorável ao casamento homossexual, mas o fato é que na Constituição não está escrito isso. Entender de forma diferente a Constituição, isso gera um problema enorme. Eu também acho que homofobia e outros crimes são equiparáveis a racismo, deveriam ser, mas não está na Constituição isso. Então, esse tipo de coisa é arriscado demais, porque dá muito poder na mão dos juízes fazer esse tipo de coisa. Então, lá na Suprema Corte americana, eles estão tendo o mesmo problema que nós aqui, com os sinais invertidos. O Biden é um democrata, mais a esquerda, mas a Suprema Corte americana conta agora com uma ampla maioria conservadora, uma vez que Donald Trump indicou três juízes conservadores para a Suprema Corte. Então, andaram tomando uma série de decisões que desagradaram muito os democratas. E daí, acontece o seguinte, existe um projeto de lei que, na verdade, já está correndo na Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos para mudar a Constituição e botar o número em 13. Ou seja, colocar mais quatro cadeiras, isso faria um total de 13 assentos na Suprema Corte. Esse número não foi escolhido aleatoriamente. Hoje, os conservadores têm uma vantagem de 6 a 3, então eles têm uma vantagem de 3 assentos a mais. Então, você colocaria exatamente mais 400 democratas, que aí os democratas ficariam ganhando de 7 a 6. Ou seja, você tirar um ministro da Suprema Corte é impossível, lá tanto quanto aqui, mas você pode colocar mais ministros ali de forma a equilibrar o jogo. E, bom, os democratas estão correndo com essa lei. Em tese, é uma alteração constitucional como outra qualquer, é uma PEC como outra qualquer. Dá para imaginar que, do jeito que Bolsonaro aprovou as últimas PECs, ele poderia aprovar essa PEC de forma relativamente simples, por exemplo, passando o nosso STF para 17 cadeiras, e daí ele indicar todos os outros membros, e, no final das contas, esses membros atuais deixariam de ter tanta importância, acabariam se resignando novamente à situação anterior. Qual é o problema disso daí? O problema disso daí é que, lógico, você arrisca ficar num jogo de gato e rato. Ou seja, vamos supor que Bolsonaro coloque 17 membros na Suprema Corte, e aí tem a maioria. Aí o que vai acontecer quando chegar em 2026? Esse ano ele vai ser reeleito, né? Mas em 2026 entra um outro cara, aí, sei lá, entra o Ciro Gomes, um maluco qualquer. E daí ele fala assim, não, mas agora eu quero ter maioria na Suprema Corte, eu vou dobrar a Suprema Corte para eu poder indicar todos os juízes daí e ficar eu com maioria. E daqui a pouco se acaba, igual a Suprema Corte da Venezuela, que tem 57 pessoas na Suprema Corte lá. É uma bagunça completa. Enfim, tem esse lado ruim. Mas, por outro lado, como lembram o pessoal aqui, a Suprema Corte americana já mudou o número de juízes sete vezes ao longo da história. Inicialmente, a Suprema Corte americana tinha seis juízes quando ela foi instituída. Aí depois, o primeiro presidente ainda, o George Washington, aumentou ela para dez juízes. Aí depois teve outras alterações, diminuiu, ela chegou a ter no mínimo cinco juízes e no máximo dez juízes. Aí no final, quando foi em 1860 e pouco, fecharam nesse número atual lá, de nove juízes, que é o que tem hoje. Hoje a Suprema Corte americana tem nove juízes. É uma das duas diferenças em relação à nossa Suprema Corte. Nós aqui temos onze juízes, lá são nove juízes e lá também os juízes servem até a morte ou até a renúncia. Enquanto o juiz for vivo, ele continua tendo a cadeira lá. É relativamente comum o caso de juízes que não conseguem nem ir mais na Suprema Corte, de tão doentes e coisa e tal, de tão velhinhos, mas continuam segurando a cadeira lá e coisa e tal. Ou então eles podem renunciar também a qualquer momento, sempre que quiserem. Agora, aqui no Brasil é diferente. Com 75 anos, o ministro é obrigado a se aposentar e a sair. Então, talvez não precisasse nem 17 cadeiras, né? Porque hoje a gente está nove a dois, tem dois juízes a favor de Bolsonaro e nove juízes contra, mas ano que vem já vai ter mais dois, então já vai ficar quatro a sete. Ainda é uma vantagem grande para eles lá, mas basta você incluir mais duas cadeiras, quatro cadeiras. Basta Bolsonaro incluir mais quatro cadeiras, então pularia de 11 para 15 juízes, bastaria isso para resolver o problema do STF aqui no Brasil. É uma solução bastante interessante. De qualquer forma, parece que não vai passar. Só que o pessoal está falando aqui, não deve passar isso daqui, porque mesmo os democratas tendo a super maioria lá, a maioria na Câmara, a maioria no Senado, tem aquela questão que eu já falei para vocês, tem muitos democratas que são, na verdade, bem de centro e não aceitariam uma coisa radical desse tipo. Eu fico me perguntando, será que aqui no Brasil não rolava isso não, hein? Acho que é uma alternativa interessante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau.